A pouco mais de 39 anos, mais especificamente no dia 2 de abril de 1982, uma das mais estúpidas e desesperadas ações da última ditadura militar argentina desatou a Guerra das Malvinas, um enfrentamento com o imperialismo britânico, onde os generais argentinos, popularmente chamados de gorilas, buscavam ganhar prestígio e tempo junto às massas trabalhadoras, antes que essas arrasassem de uma vez por todas seu poder e ameaçassem perigosamente a burguesia nacional. A feroz e ardente ditadura militar argentina, uma das mais sangrentas da América Latina, estava no poder desde 1976. Em 1982, seu descrédito era tão grande, graças aos crimes e a corrupção que emanava, que nem mesmo os mais desavisados poderiam ignorar que ela caminhava rumo ao abismo. O que levou o governo da junta militar a acreditar no sucesso de uma aventura armada contra a terceira maior potência militar do planeta naqueles anos. Como reagiu o movimento real das massas argentinas diante desse conflito? Qual foi a posição oportunista e revisionista de Nahuel Moreno e do Partido Socialista de los Trabajadores? E o que ela tem a nos ensinar sobre o conteúdo da luta pela frente única anti-imperialista nos países atrasados? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora e, finalmente, o 36º episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. O episódio de hoje é muito especial porque marca o lançamento da revista América Socialista nº 18, que é o órgão teórico e político da corrente marxista internacional nas Américas, publicado semestralmente pela Esquerda Marxista no Brasil, e também porque estamos comemorando, com algumas semanas de atraso, verdade? O aniversário de um ano do nosso podcast. Eu não poderia deixar de convidar para esse papo de hoje sobre a Guerra das Malvinas a camarada Flávia Antunes, roteirista desse podcast e integrante do Comitê Editorial da Esquerda Marxista. Saudações, Flávia! Olá, camarada André e ouvintes do podcast da Esquerda Marxista. É sempre uma alegria contribuir com esse projeto, ainda mais sendo esse um episódio referente a um evento da nossa história recente e que, com um olhar um pouco mais acurado, traz tantas lições, principalmente aos marxistas e trotskistas, de como a teoria pode ser distorcida na prática das organizações políticas. Flávia, é sempre um prazer te receber aqui. Antes de entrarmos em qualquer análise proposta por esse episódio, é importante contextualizar nossos ouvintes. Há pouco mais de 39 anos, em 2 de abril de 1982, a ditadura argentina decidiu ocupar militarmente as Ilhas Malvinas, o que, obviamente, significou um ato de guerra contra a Grã-Bretanha. Em 2011, o filme argentino Un Cuento Chino, um conto chinês, do diretor Sebastián Borenstein, contou a história de um solteirão de Buenos Aires, veterano da Guerra das Malvinas, interpretado por Ricardo Darin, um sujeito metódico que tinha o curioso hobby de colecionar recortes de notícias de jornal absurdas, algumas, inclusive, beirando ao Fantástico. A primeira notícia absurda da sua coleção, aquela que o incentivou a ter esse estranho costume, foi justamente a mesma que estampou as primeiras páginas dos principais jornais do mundo inteiro, naquele fatídico 2 de abril, aquela que dizia que a Argentina havia declarado guerra contra a terceira maior potência militar do planeta. Historicamente, as Ilhas Malvinas, segundo os argentinos, ou Falklands, segundo os britânicos, é um arquipélago no Atlântico Sul com 778 ilhas. Ela foi ocupada por britânicos, espanhóis, franceses, em diversos momentos, até que praticamente abandonada, foi entregue pelo governo de Buenos Aires a um criador de gado alemão em 1823. Já em 1832, os britânicos ocuparam outra vez as Malvinas, integrando-as ao Reino Unido. E a partir de 1833, as ilhas foram colonizadas principalmente por escoceses e galeses. Mais tarde, vieram escandinavos, franceses e espanhóis. Desde então, todos os governos argentinos, de Juan Manuel Rosas a Juan Domingo Perón, passaram a reivindicar as ilhas como solo argentino. Por mais de um século, a empresa britânica Falkland Islands Company dominou as ilhas e desenvolveu a criação de ovelhas e a produção de lã, que era vendida principalmente para o Reino Unido. Do ponto de vista econômico, as ilhas nunca tiveram grande importância, tendo sido inclusive abandonadas em diversas ocasiões. Já do ponto de vista populacional, os predominantes são os britânicos, com taxas residuais, por assim dizer, de chilenos, mais ou menos uns 8%. Mas por que então a ditadura militar argentina resolveu ocupar as ilhas e provocar uma guerra contra uma potência imperialista como a Grã-Bretanha? A ditadura encabeçada pela junta militar, cujo principal general era Jorge Rafael Bidela, se estabeleceu em 24 de março de 1976, implantou o terror na Argentina, matou e desapareceu com mais de 30 mil pessoas, sendo de longe uma das ditaduras mais sanguinárias das Américas. Em 1982, agora comandada pelo general Leopoldo Fortunato Galtieri, a ditadura já vivia os seus estertores. O medo desapareceu, as mobilizações ressurgiram nas ruas e as greves se ampliaram, os partidos se reagruparam e os sindicatos se encheram de atividade de base. Em 30 de março de 1982, três dias antes da invasão às Malvinas, a principal central sindical argentina, a CGT, realizou outra greve geral, com manifestações em todo o país. Essas mobilizações foram recebidas, obviamente, com uma brutal repressão, o que não impediu que as massas ocupassem a Plaza de Maggio. Em frente à Casa Rosada, Palácio Presidencial Argentino, de onde o Galtieri teve que ouvir um grande número de trabalhadores exigindo o fim da ditadura militar e o aparecimento com vida dos milhares de desaparecidos políticos. Essa repressão provocou uma onda ainda maior de greves, que atingiu quase que mortalmente a cambaleante ditadura argentina. Então, o general Galtieri, no comando da ditadura, resolve fazer uma espécie de jogada de mestre para se salvar tentando coesionar a população sob a sua batuta, apelando ao nacionalismo com base em uma reivindicação histórica da Argentina e, dessa maneira, ordena a invasão das Ilhas Malvinas. A essas alturas, essa era, na verdade, sua tentativa de afastar a ameaça de uma situação revolucionária na Argentina. O general calculou que o Reino Unido não faria nenhum esforço pelas ilhas e seus 3 mil habitantes, já que os havia abandonado a sua própria sorte já havia algum tempo. Hoje em dia, sabe-se, inclusive, que o governo britânico estava, naquele momento, secretamente negociando a entrega das ilhas para a Argentina. O general Galtieri, provavelmente com o cérebro turvado pelo sangue de 30 mil mortos e desaparecidos, pensou que essas negociações secretas era uma prova de que o Reino Unido nada faria contra a ocupação, como se a Grã-Bretanha, a outrora rainha dos mares do mundo, fosse suportar publicamente a humilhação de ser despojada de territórios que considerava seus, por um país dominado, semicolonial, dirigido por um general que praticamente não tinha exército marinha nem aviação militar. Em 1979, a odiosa Margaret Thatcher nomeou Nicholas Ridley como vice-chanceler e o enviou a Buenos Aires. Ele propôs para a Argentina uma solução ao estilo Hong Kong, em que a Grã-Bretanha transferiria as ilhas para a Argentina mediante ao arrendamento do território por um período que poderia oscilar entre 25 e 99 anos. Contudo, essa proposta não vingou, afinal, os empolados parlamentares britânicos se sentiram insultados em sua soberania. Assim, as negociações saíram do palco e continuaram nos camarins, especialmente quando a situação econômica da Grã-Bretanha se deteriorou e a Thatcher já enfrentava sérios problemas políticos internos, que se expressaram de forma contundente na greve geral dos mineiros contra o fechamento das minas, uma greve que durou mais de um ano. Nesse sentido, o plano do Gautieri era sem pé nem cabeça e não considerava a possibilidade da violenta reação militar britânica. Ele cometeu o erro grosseiro de tratar o conflito como um enfrentamento entre duas potências equivalentes e, pior ainda, tinha certeza de contar com apoio ou, ao menos, a neutralidade simpática dos Estados Unidos. Essa ideia, típica de quem só vê o mundo até a fronteira do seu próprio bairro, se apoiava no fato de que, desde o início do século XX, os Estados Unidos vinham trabalhando e deslocando o imperialismo inglês que dominou a Argentina após a sua independência política formal, ainda no século XIX. O resultado da declaração de guerra ao Império Britânico foi um desastre militar e político que enterrou de vez a ditadura. Fora alguns inexpressivos êxitos, como, por exemplo, o afundamento do destroyer britânico, o HMS Sheffield, e ações isoladas e aventureiras de alguns poucos pilotos de caça argentinos, os britânicos não tiveram grandes problemas ao reconquistar as ilhas, o emprego de uma pequena vanguarda de suas forças. O Gautieri caiu, sendo substituído por outro general, o Reinaldo Bignone, que tratou de elaborar uma lei de autoanistia para impedir que os militares fossem julgados pelos seus crimes, assim como aconteceu aqui no Brasil. Ele declarou oficialmente mortos todos os desaparecidos e decretou a destruição dos arquivos que comprometiam a ditadura. Em setembro de 1983, foram eleitos presidentes, senadores e deputados, através de eleições gerais, e em 6 de dezembro de 1983, a junta militar assinou a ata da sua dissolução. Esses generais acabaram todos presos, e o Videla inclusive morreu no cárcere. Já na Grã-Bretanha, a megera Margaret Thatcher, a dama de ferro, conseguiu com essa demonstração de força, o fôlego político necessário para se reeleger a outro mandato. Mas Flávio, eu creio que seja necessário falarmos aqui como reagiram as massas trabalhadoras argentinas diante desses acontecimentos. Agora podemos passar ao ponto que pode gerar alguma polêmica nesse episódio. Embora não seja o nosso objetivo abrir ou realizar polêmica com nenhuma dessas tantas organizações surgidas da crise internacional do morenismo. Para a gente isso não interessa. O objetivo aqui é exemplificar e restabelecer o método e o conteúdo da luta pela frente única anti-imperialista nos países atrasados, dominados e oprimidos pelo imperialismo. Vale lembrar que a questão da frente única não é uma questão menor para nós revolucionários marxistas. A política de Nahuel Moreno, levada durante a Guerra das Malvinas, é um exemplo gritante do que não se deve fazer e uma demonstração de que os esquemas, os clichês e a repetição de fórmulas esterilizadas não serve de nada para a construção da organização revolucionária, nem para ajudar o movimento operário a avançar e muito menos para se chegar a uma revolução vitoriosa. Nosso objetivo aqui é ajudar os militantes revolucionários a compreender o verdadeiro método do bolchevismo de combate na luta de classes. Bom, Flávia, fala um pouco para a gente sobre o estranho formato de frente única promovida por Nahuel Moreno e pelo PST durante a Guerra das Malvinas. Então, André, muito mais que uma história de mais uma ditadura, esse episódio nos chama a atenção justamente pela análise que nós podemos fazer sobre o movimento operário argentino, especialmente a partir de uma organização política chamada PST, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores, que foi dirigido pelo Nahuel Moreno. É uma situação bastante curiosa se pensarmos que havia uma ditadura prestes a cair, mas mesmo assim uma parcela do trotskismo argentino acabou desenvolvendo uma tática revolucionária um tanto estranha porque ao fim, ao cabo, acabou apoiando a falsa guerra da ditadura ajudando contraditoriamente a sustentar o regime ditador. O fato é que o Nahuel Moreno, de quem o PSTU hoje se reivindica herdeiro e que dirigia o PST, não entendeu absolutamente nada das afirmações do 2º Congresso da Internacional Comunista sobre a luta contra o imperialismo nos países dominados. Mas não foi só isso, ele também não entendeu a explicação de Trotsky de que frente à invasão da Abissínia, na atual Etiópia, pela Itália fascista do Benito Mussolini, era preciso apoiar Raile Selassie, mesmo que ele fosse um monarca reacionário, porque nesse caso se tratava da agressão de um país imperialista contra um país atrasado e dominado. Então, o Moreno, numa atitude que esvaziava essa ação do conteúdo marxista, mas com um discurso revolucionário, entendeu que tinha chegado a hora de uma frente única anti-imperialista junto com a ditadura de Gautieri contra o governo imperialista britânico. Então, o Moreno estava tão contente de fazer uma frente única que terminaria com uma revolução dirigida por ele próprio que ele não conseguiu perceber que foi a ditadura militar com seus 30 mil mortos que atacou o Império Britânico. Ele não conseguiu entender que o Gautieri manobrou a situação com um discurso que apelava para o nacionalismo argentino para exatamente tentar salvar a ditadura que destruiu os sindicatos, os partidos e as liberdades democráticas. O PST publicou um manifesto onde ele afirmava que como socialistas, anti-imperialistas e como argentinos reiteravam a decisão de participar com todas as suas forças e com a maior energia no esforço e na luta que o povo argentino deveria realizar para rechaçar a agressão imperialista. Qualquer que fosse o terreno em que a luta se desenvolvesse e qualquer que fossem os riscos que ela implicasse e que essa posição deveria se manter acima das insuperáveis diferenças que a corrente mantivesse com o governo militar. Então é espantoso constatar isso, mas o Moreno e seus camaradas convocaram os militantes a participar de uma guerra pela defesa armada da soberania nacional que era, na verdade, uma aventura assassina no meio do Atlântico Sul contra uma das mais poderosas marinhas e a aviação militar do mundo e falando cinicamente de uma agressão imperialista que tinha acontecido há mais de 150 anos. É importante a gente observar também que o manifesto do partido deixava em segundo plano a luta de classes e para construir o seu argumento o PST citava também uma famosa passagem do Trotsky em que ele dizia que no Brasil reina agora um regime semifascista que era o regime de Vargas que cada revolucionário apenas pode ver com ódio. Vamos supor contudo que amanhã a Inglaterra entre em um conflito militar com o Brasil. Aí eu te pergunto de que lado do conflito a classe trabalhadora deve estar e eu respondo pessoalmente. Nesse caso eu estaria do lado do Brasil fascista contra a Grã-Bretanha democrática. Mas por quê? Porque o conflito entre eles não será uma questão de democracia ou fascismo. Se a Inglaterra fosse vitoriosa ela colocaria outro fascista no Rio de Janeiro e um duplo julgo sobre o Brasil. Se o Brasil ao contrário vencesse isso iria dar um poderoso impulso à consciência nacional e democrática do país e levaria a derrubada da ditadura de Vargas. Então a derrota da Inglaterra iria ao mesmo tempo dar um golpe no imperialismo britânico e dar um impulso ao movimento revolucionário ao proletariado britânico. Então é importante a gente observar que a interpretação apresentada por Moreno ao seu partido pretendia associar a guerra com a Inglaterra a uma luta de libertação nacional aos moldes do que havia acontecido na América Latina ou mesmo na África. O que acontece é que a ocupação das Malvinas pelos ingleses teve pouco ou nenhum impacto sobre a vida dos argentinos e também eles desconsideraram que a relação dos ingleses com a população da Argentina era quase inexistente. A outra questão é que nunca houve a reivindicação dos moradores do arquipélago de ser parte integrante da Argentina. Quer dizer, não há a menor possibilidade de aproximar o debate sobre as Malvinas com questões nacionais como as das antigas colônias da Ásia e da África ou mesmo da Catalunha para citar um exemplo mais recente. E o mais importante, um dos elementos centrais a se considerar sobre a questão nacional que pode inclusive levar a separação territorial com o apoio dos marxistas sempre foi a atitude e a disposição da população em questão. Essa sempre foi a postura de Lênin e de Trotsky sobre essa questão. Por isso os bolcheviques foram capazes de apoiar a separação da Ucrânia e já no caso das Malvinas a população não manifestava a vontade de pertencer ou reivindicar à Argentina. Então, nesse sentido a gente pode se questionar por que o Moreno é um embrulhador da realidade. Porque na leitura equivocada dele a guerra entre a Argentina e a Inglaterra abriria uma situação revolucionária porque faria com que os trabalhadores colidissem com o imperialismo. No balanço que ele fez sobre a guerra ele dizia que a mobilização das massas começou contra o imperialismo em inglês continuou contra os ianqui estreitou laços com os povos latino-americanos e por último a anti-avergonhosa capitulação terminou enfrentando o próprio Gautier e a ditadura em geral. Então, para o Moreno tudo era simples e linear. A guerra significava que os trabalhadores fariam uma experiência com a sua burguesia e diante do avanço da sua luta anti-imperialista eles veriam que os governantes argentinos eram subservientes tomando como exemplo entre outras coisas o fato de que a ditadura não levou a guerra até o fim e optou por negociar a rendição. Então, o primeiro erro do Moreno é a tentativa de fazer passar em 1983 uma falsa ideia da realidade para cobrir a sua política de adaptação e capitulação frente às manobras da ditadura caindo no conto do nacionalismo dos generais a serviço do governo imperialista dos Estados Unidos. Então, o fato é que a burguesia argentina nunca apoiou essa guerra desde 1980 o plano econômico do ministro Martinez de Oz afundava a economia argentina e no início de 1982 o quadro era de uma quebradeira geral das empresas com desemprego inflação e o aumento da dívida pública. A coalizão burguesa que havia apoiado o golpe de 1976 e sustentado a sua política contra a revolucionária ela começava a se desintegrar. Então, desde o início de 1981 as principais organizações patronais argentinas protestavam publicamente contra a situação da crise enfraquecendo a junta militar e a própria igreja que se comprometeu inteiramente com a ditadura desde o início sentiu a tempestade que se aproximava e também começou a criticar e uma expressão conhecida disso foi a criação da multipartidária que reuniu os principais partidos burgueses e que apoiou as manifestações convocadas contra a ditadura militar evidentemente que sempre sob as bandeiras de início da transição para a democracia ou como dizia o episcopado argentino da reconciliação nacional então portanto é evidente que a ditadura se encontrava em fase terminal antes mesmo da guerra e o Moreno não entendia nada do que se passava na consciência das massas e principalmente da sua vanguarda mais combativa então dessa forma ele teve que passar a vergonha histórica de ter apoiado a falsa guerra nacionalista da ditadura moribunda que matou 30 mil militantes operários e jovens enquanto as massas agarravam a palavra de ordem das madres de maio e gritavam nas greves e nas ruas que as malvinas são argentinas mas os 30 mil desaparecidos também e o outro grito é vai acabar a ditadura militar então aqui nós vamos tratar um pouco do episódio de apoio de Ricardo Napuri que na época da guerra das malvinas era o senador peruano eleito pelo POMR e que em março de 1982 fusiona a sua fração com o PST da corrente do Nahuel Moreno e ele acabou se tornando um dos dirigentes da sua corrente internacional participando de uma delegação internacional que foi a Argentina para apoiar a aventura da ditadura militar então Napuri conta que a sua presença na Argentina durante o conflito das malvinas permitiu promover o primeiro ato público durante a ditadura que foi realizado pelo PST mas isso na verdade não passa de alucinação já que desde 1980 já se realizavam manifestações de rua e em julho de 81 a CGT realizou uma greve geral com manifestações massivas e o Ricardo Napuri ele vai explicar que o Peru apoiou a Argentina na guerra das malvinas com mísseis e aviões e instrutores militares na verdade o que acontecia era que era um governo militar apoiando o outro e o mais importante a observar aqui é que o Napuri reafirma a política do Nahuel Moreno de frente única com a ditadura o mais impressionante e que pode ser conferido nos relatos do próprio Napuri é que mesmo mais tarde quando o Peru tomou conhecimento das intenções da ditadura argentina eles continuaram a afirmar que o ódio aos militares e a ditadura não poderia deixar de lado o problema central que preocupava todos os países latino-americanos que consistia em defender que naquele território não poderiam permitir colônias de países imperialistas então esse breve relato ele evidencia que houve uma clara opção pelo dirigente internacional morenista de não hesitar em defender essa vergonhosa política oportunista do Moreno que estava claramente ignorando a disposição da classe trabalhadora para o combate pois é Flávia enquanto Moreno revisava o programa do marxismo sobre a questão nacional e a frente única anti-imperialista programa esse que se expressa inclusive nas teses do oriente do segundo congresso da internacional comunista e no programa de transição ao socialismo as massas argentinas apontavam o dedo em riste na cara dos governantes assassinos pró-imperialistas e prosseguiam com suas greves e manifestações até varrer enfim esse regime tão odiado não custa repetir aqui a forma de raciocinar do Moreno colocava em segundo plano a experiência que os próprios trabalhadores vinham tendo com os ditadores nos anos anteriores diante da perseguição à oposição política do ataque às liberdades democráticas e do avanço da exploração capitalista feroz os trabalhadores não precisavam de uma análise esquemática e simplista como essa elaborada por Moreno para desenvolver uma consciência anti-imperialista afinal era algo conhecido por todos o alinhamento dos ditadores com os Estados Unidos os trabalhadores não precisavam lutar ao lado dos seus próprios algozes para saber que não poderiam ter qualquer confiança neles ou melhor para entender que eles não eram capazes de levar adiante qualquer forma de resistência contra o imperialismo mas se os trabalhadores não deveriam estar do lado da sua burguesia no embate com a Inglaterra esse embate criado artificialmente pela ditadura o que deveriam defender então os trotskistas segundo o marxista britânico Ted Grant no seu texto intitulado A Crise das Malvinas de maio de 1982 os marxistas devem explicar que as contradições dialéticas em nível nacional e internacional provocaram essa guerra e ainda é necessário explicar pacientemente como essa guerra não serve aos interesses do povo argentino nem do povo britânico e muito menos dos habitantes das Malvinas o camarada Alan Woods completa esse raciocínio apontando que a guerra foi reacionária uma guerra imperialista por parte da Grã-Bretanha e o dever dos marxistas britânicos era se opor a sua própria burguesia por sua vez os marxistas argentinos tinham o dever de se opor a burguesia argentina e aos seus agentes da junta militar a única política revolucionária na Argentina naquele momento se expressou brilhantemente na palavra de ordem as Malvinas são argentinas mas os desaparecidos também abaixo a ditadura militar é o que as massas diziam nas ruas qualquer outro caminho como o buscado pelo moreno não passava de puro oportunismo adaptação e capitulação frente à ditadura na política desenvolvida ao longo do processo o moreno como sempre optou por buscar um atalho no caminho para atingir as massas agia de forma oportunista pois sabia que a derrocada da ditadura estava próxima e que o desgaste do governo em uma guerra seria fatal para o regime mas em vez de trabalhar para tirar a terra debaixo dos pés da ditadura isolá-la ainda mais e empurrá-la para o abismo o moreno caiu na manobra da falsa guerra em outras palavras segundo o moreno era correto mentir aos trabalhadores e orientá-los a uma espécie de trégua em relação à burguesia e aos ditadores caso isso garantisse a abertura de uma situação revolucionária na argentina o moreno evitava explicar que não seria preciso nada disso afinal antes mesmo da guerra a ditadura estava numa profunda crise e a classe operária se levantava contra o regime ou seja não havia a necessidade de um conflito bélico para que se abrisse uma situação revolucionária naquela conjuntura o anti-imperialismo enraizado entre os trabalhadores poderia ter sido mobilizado para derrotar de uma vez por todas os ditadores que vinham massacrando a população do país expulsando assim também o imperialismo que tinha nos ditadores seus principais representantes ao mesmo tempo os revolucionários argentinos poderiam ter construído laços com os trabalhadores ingleses no sentido de reforçar o internacionalismo proletário com vistas a somar forças para derrotar também o governo da Margaret Thatcher o moreno optou por uma postura nacionalista contribuindo para enfraquecer não apenas as lutas dos trabalhadores argentinos como também as dos ingleses esse tipo de política elaborada pelo moreno se coloca completamente contra o que ensinaram o Lenin e o Trotsky sobre as lutas dos trabalhadores os revolucionários não devem dizer para os trabalhadores aquilo que é mais fácil ou que possa garantir o resultado mais rápido mas o que pode efetivamente mobilizar suas lutas e organização e fazer avançar sua consciência no sentido da revolução quem não vê a luta real entre as classes e o movimento molecular da revolução quem se guia pelos movimentos dos aparelhos e não pelas necessidades reais das massas acaba assim se adaptando e capitulando a única maneira de combater coerente e consequentemente é guiando-se pelas necessidades imediatas e históricas da classe trabalhadora de ser um movimento real e não o imaginado por iluminados e oportunistas e ter confiança na classe operária e no programa revolucionário do marxismo e do bolchevismo Flávia considerações finais então André e ouvintes eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite e convidar também a todos os nossos ouvintes a adquirir a revista América Socialista número 18 e ajudar a esquerda marxista no combate pela independência financeira lembrando que nós não recebemos dinheiro de nenhuma empresa e rejeitamos qualquer dinheiro do governo como o fundo partidário por exemplo e a esquerda marxista é uma organização revolucionária que é financiada coletivamente por nós militantes e pelos nossos apoiadores então como disse Marx a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores então por isso a gente convida todos a colaborar financeiramente e politicamente com a construção de uma organização revolucionária no Brasil na América Latina e no mundo que irá tornar isso possível muito obrigada bom estamos chegando ao final de mais um episódio lembrando que a revista América Socialista número 18 pode ser adquirida pelo site livrariamarxista.com.br a trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o cintipop da banda argentina Vírus acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais até a próxima camaradas Você ouviu o podcast da esquerda marxista da esquerda Música Tchau, tchau.